Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Suspenso pelo STJD desde o ano passado por envolvimento no esquema de manipulação de resultados deflagrado pela Operação Penalidade Máxima do Ministério Público de Goiás, o atacante Aleph Manga, de 29 anos, do Coritiba, vive situação bem diferente da do lateral esquerdo, Igor Cariús do Esporte, também suspenso pelo envolvimento no esquema. Com a expectativa de serem liberados para voltar a atuar entre o final de julho, e início de agosto, enquanto Cariús foi acolhido pela direção do Esporte deve ter seu contrato reativado com o rubro-negro, o atacante está fora dos planos do coche até o momento sem propostas concretas de outras equipes. Segundo informações de bastidores, as defesas dos atletas já protocolaram no STJD uma petição em que solicita a liberação dos atletas a partir do dia 25 de julho. O pedido foi feito para o novo presidente do STJD, Luiz Otávio Veríssimo Teixeira, que tomou posse nesta semana para a gestão 2024-2028. Com carta branca da Trecorpo, dona de 90% das ações da SAF do Coritiba, para tomar as decisões ligadas ao futebol, Paulo Altuori, ex-treinador e atual dirigente do clube, já havia falado sobre o assunto no vídeo publicado no último dia 27 de junho, pontuando que Aleph Manga não fazia parte do planejamento. O departamento de futebol do clube inclusive, determinou que Aleph Manga treinasse no Couto Pereira e não mais no CT da Graciosa, onde fazia as atividades sempre em turno contrário ao elenco profissional e, geralmente, na presença de jovens da base. Segundo o Globo Esporte Paraná, o Coritiba avalia a procura de clubes interessados em contar com Aleph Manga após o fim do prazo de suspensão. O contrato do atacante com o Coxa tem duração até dezembro de 2024. O Vitória chegou a consultar a situação do atacante, mas as negociações não avançaram. Nas redes sociais, ganhou força nos últimos dias pedidos da torcida do esporte pela chegada do atacante, principalmente pela má fase dos atacantes do Leão, e pelo fato do clube ter perdoado o caso semelhante com Igor Carius. Antes de ser suspenso em 2023, Aleph Manga era o grande nome do Coxa, marcou 13 gols, e deu 5 assistências em 25 partidas. Três desses gols inclusive anotados no primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil, em cima do esporte. Após passagens por clubes de menor expressão, Aleph Manga despontou no cenário nacional em 2020, atuando com a camisa do Volta Redonda, do Rio de Janeiro, na disputa da Série C, e em 2021, na disputa do Campeonato Carioca. Ao todo, foram 16 gols e duas assistências anotadas em 21 jogos com a camisa do Voltaço, que o fizeram chamar a atenção do Goiás, por onde foi um dos destaques da campanha do acesso à Série A, ainda em 2021, anotando 10 gols e 4 assistências em 34 jogos do Esmeraldino na Série B. Em 2022 chegou ao Coxa, e ao todo disputou 79 jogos, anotando 29 gols e 12 assistências. E aí torcedor rubro-negro, você acredita que o atacante Aleph Manga poderia ser uma peça importante para o esporte na sequência da temporada? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo! Até a próxima!